Olha gente, um vigilante de 26 anos, que coisa, um vigilante de 26 anos, o Jonathan, olha o Jonathan rapaz, o que o Jonathan fez, viu? O cara é vigilante, rapaz, estava empregado, 26 anos ele foi preso recebendo produtos roubados no centro de Terezinha, é o crime de receptação. Um ladrão que arrombava as lojas lá no centro, também foi preso nessa mesma ação aí. Então, a investigação aponta que o arrombador agia com a conivência do vigilante, quer dizer, com o apoio dele. Além de indicar as lojas, os estabelecimentos comerciais que deveriam ser arrombados, o vigilante também comprava os produtos que o Mala roubava lá no centro. Aí tem duas fotos aí, o Jonathan Oliveira e o Anderson Gomes da Costa. A impressão que eu tenho é que o Jonathan era o assaltante e o Anderson era o vigilante, não é nenhuma discriminação. É porque como era o noiado que roubava, né? Está meio parecido aí, eu posso até estar errado, né? Ninguém pode julgar aqui. Então, Jonathan Oliveira, como é o nome do... bota no começo aí para ver o nome do vigilante, né? De 26 anos, não tem o nome dele, né? Então, vamos saber se o Anderson Gomes é o vigilante ou se o Jonathan é o assaltante. Eu sei que os dois estão na cadeia. Me conta aí, Chico. As ordens judiciais de mandados de prisão e de busca e apreensão foram executadas pelos policiais da primeira delegacia seccional, que prenderam Johnny Oliveira por crime de roubo e furto. Os crimes eram cometidos durante a noite no centro de Teresina. Já Anderson Gomes foi preso por receptação. O plano era quase perfeito. É que o Johnny, que cometia os furtos durante a noite aqui no centro de Teresina, era parceiro do Anderson, que se tratava de um vigilante noturno, que andava pelas ruas da região central da capital para manter, inclusive, a ordem e a tranquilidade daquelas pessoas que o contratavam para fazer a segurança. Só que, na verdade, ele repassava informações para que o ladrão pudesse ir exatamente nos lugares onde davam para fazer os roubos. No outro dia, o Anderson, o vigilante noturno, era quem comprava todo o material furtado. O Jonathan, que foi preso, é um arrombador noturno, que pratica crimes aqui diariamente no centro de Teresina. E o Anderson foi preso por receptação. No caso, o que chama a atenção, como você bem frisou, é que o Anderson Gomes é um auto-segurança. Ele passa a noite fazendo a segurança aqui de comércio, de residência, mas, na verdade, ele hoje é um dos maiores receptadores aqui de produtos furtados ou roubados no centro de Teresina. Ele sabe exatamente ali quais são os comércios, os residências que estão mais vulneráveis. Então, na verdade, além de comprar o produto do furto ou do roubo, ele, na verdade, incentivava esses arrumadores noturnos aqui que frequentam aqui o centro de Teresina. Normalmente, pessoas são dependentes químicos que, para manter ali o vício, passam a noite praticando crimes. E aí, pela manhã, aquele produto do crime era revendido ao Anderson, que nós tiramos de circulação na data de hoje. O caba novo, aí todo mundo paga ou pagava por Anderson. Não é Anderson, é Anderson, é esse de camisa preta aí, não falei? Ele é que está com cara de sabido. O outro é mala, porque é arrombador, mas o sabido é ele. E quem é que é mais ladrão dos dois aí, né? Então, esse Anderson, ele gozava da confiança do dono dos comércios, dos estabelecimentos. Quer dizer, ele era o cara vigilante noturno a quem o centro estava entregue, porque a polícia faz aquela ronda. Mas ele era a ronda permanente, ele era o contratado. Mas, espertamente, o problema, o defeito do sabido é pensar que todo mundo é besta, né? Então, o defeito do besta é pensar que todo mundo é sabido também. Então, ele achando, eu vou pegar esse mala todinho aqui, noiado, a culpa vai ser deles. Eu vou dizer que na loja tal tem eletrodoméstico, tem ar-condicionado, tem televisão. Eles roubam, eles escondem num lugar, uma televisão de 3, 4 mil, ele dava 200 contos, né? Os caras enchiam a cara de craque, de cachaça, de tudo que não presta, iam roubar. E o Anderson, com a cara mais tranquila do mundo, era quem estava com o rendimento garantido. Que coisa, gente! É igual o receptador de carro, o cara que recebe carro, rouba carro e recebe para desmontar. Esse aí é o mesmo estilo, é um crime de receptação. Crime de receptação é hoje um crime muito, mas muito mesmo perseguido pela polícia. Porque pior do que o ladrão que rouba o produto é o que recebe, recompra e revende. Às vezes por uma mixaria, por um cigarro de maconha, né? Caiu. Serve de exemplo, né?